Estava falando no Guarujá, a espera da temporada aí, mas eu vou perguntar aqui para o secretário de Finanças de Guarujá, o Francisco Rocha, como é que está a situação financeira do Guarujá, saúde financeira. Guarujá é uma cidade aí que tem em torno de 320, 350 mil habitantes hoje, eu acho. Todos os municípios do litoral aumentou a sua população durante a pandemia e muitos vieram para cá e não voltaram para ocupar suas residências, ficaram nas suas casas de veraneio aqui. E Guarujá não foi diferente disso. Então, Guarujá tem aí hoje 350 mil habitantes fixos e como é que está as finanças do Guarujá? Olha, Zaidão, uma expectativa, esse ano, a previsão do orçamento que nós fizemos no ano passado, ela vai se concretizar. Quanto foi o orçamento previsto? Quase 2 bilhões de reais. Só que eu trabalho de uma maneira diferente, o que é recurso vinculado eu não trabalho. Eu sempre trabalho com fonte 1, que é a fonte onde o governo gasta, onde você pode manusear todos os recursos. Então, a nossa previsão da fonte 1 era mais ou menos 1 bilhão e 450, deve se concretizar. As receitas municipais estão tendo um incremento entre 15% e 18%. Aumentando organicamente? Isso é um trabalho da Secretaria de Finanças que nós fizemos com a fiscalização. O Porto melhorou e o excesso do Porto já vem melhorando. O nosso IPTU melhorou bastante. A inadimplência caiu. O ICMS cresceu. Então, portanto, a economia cresceu, as pessoas começam a consumir. Então, esse é um processo. Quando a gente fala de taxa de juros, falando lá atrás, quando você aumenta a taxa de juros do país, ela não reflete no mês seguinte. É de 6 a 9 meses para ter um processo de maturação para começar a seguir. E a economia é esse processo. Você não sente da noite para o dia. Ela vai aumentando aos poucos. Então, você vai sentindo uma arrecadação um pouco melhor, mais segura. E, obviamente, o município tem seus gastos sociais. A saúde foi um grande problema para nós, por conta da pandemia, ou aumentou o gasto significativamente. E agora você tem que retomar aquelas medidas que foram represadas por conta da pandemia. Então, a saúde não diminuiu o custo. Mas, de qualquer maneira, as finanças estão bem. Um pequeno problema aqui, outro ali. Mas isso é normal. Mas a gente acredita que vamos fechar no azul esse ano. Você acha que vai realizar os R$ 2 bilhões? Vai. Vocês fizeram recentemente um refis. Eu não sei se ele ainda está em andamento. Não, mas nós tivemos uma grande procura. Parou em junho, julho, não me recordo. Tivemos uma grande procura. Tivemos uma grande gama de pessoas que negociaram no refis. E esses recursos estão entrando. Obviamente, em parcela acima de 12 vezes, quando chega na sexta ou sétima parcela, o cara para de parar. Para de pagar. Mas é um processo, não é, Zé Idade? Volta para a dívida ativa. Volta para a dívida ativa. Nós vamos fazer agora um enxugamento da dívida ativa. Vamos dar uma limpada nela. Qual o tamanho da dívida ativa? Ela é alta. Aquela que a gente acha que é. Eu acho o seguinte. Hoje nós temos R$ 7 bilhões e R$ 300 milhões de dívida ativa. E real disso? Real, diria para você, que é um pouco menos que a metade. Uns R$ 3 bilhões. Isso. O prefeito Walter pediu agora a gente fazer um enxugamento dela, dar uma limpeza nela e fazer um processo contínuo e permanente de cobrança. Então, essa é a nossa intenção. A nossa intenção até o final desse ano, comecei do ano que vem, é montar um sejústico municipal para que as pessoas venham negociar a sua dívida. Mas para isso você tem que fazer uma limpeza nela. Para dar um trabalho de higienização. O que é real é o que não é, né? Sim. Tem muita coisa ali. E tem pequenos valores, né? Coisa de R$ 50,00, R$ 100,00 que atrapalha muito. Então, identificar o contribuinte. Isso, a gente vai fazer agora um projeto de remissão de pequenos valores. A gente ainda não soube. Estamos estudando. Até que valor, mais ou menos? Eu acho que até R$ 150, R$ 200,00 não adianta cobrar. Isso atrapalha muito. Fica mais caro a cobrança do que o recebido. Fica mais caro o tempero que o frango, entendeu? Então, a gente, a intenção é fazer um projeto de fazer essa remissão para que a gente comece a enxergar o que é factível, né? O que é enxergar o que é cobrável e centrar esforço nesses devedores. E claro que você tem que ter um estímulo para as pessoas que não pagarem. A pessoa fala, pô, mas a dívida ativa tem sempre um estímulo para pagamento? Às vezes o cara não paga, não é porque ele não quer, é porque ele não pode. Vamos pagar. Quantas pessoas perderam o emprego na pandemia? Quantos comércios fecharam? Você acha que o cara vai pagar imposto? Ele vai pagar imposto ou ele vai comer? Então, a gente tem que ver esse lado social do cidadão. Eu, graças a Deus, fiquei empregado durante a pandemia, porque sou funcionário público. Quantos funcionários, quantos empresários reduziram o salário por conta que não conseguiam pagar? Outros demitiram, outros seguraram o salário, não deram reajuste, não deram nada e as pessoas ficaram com problema financeiro. Então, consequentemente, os seus impostos deixaram de ser recebidos, porque a pessoa não tinha como pagar. Então, é uma função do poder público, do serviço público, tentar verificar esse poder aquisitivo, dar condições para a pessoa quitar seus débitos. Por isso, eu não sou contra você dar incentivo à dívida ativa. Eu sou contra você não cobrar seus impostos, porque na ponta o cidadão precisa de saúde, de educação, de transporte, de segurança, porque os serviços são afetos ao próprio município. Mas nós estamos trabalhando bem, estamos vendo essa situação, Zaidan. Acredito eu que até o começo de janeiro, fevereiro, a gente já tem tudo isso sanado e a gente tem aí um ingresso de dívida ativa boa, porque são, no mínimo, 3 bilhões de reais. Isso através do refiz? Não sei se será o refiz, a gente vai fazer um programa de cobrança contínua, né? A gente quer fazer um trabalho juntamente com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Se o refiz, ele envolve só o IPTU ou tem outro? Todas as dívidas do município. Todas as dívidas. A gente fez isso em Diadema, deu certo, acredito eu que a gente vai fazer aqui no Guarujá, também vai dar certo. É um processo, cobrança é um processo, não é da noite para o dia, você não faz nada atabalhadamente, você tem que fazer um estudo e fazer com que o cidadão venha pagar seus impostos, ele sabe realmente que a dívida dele é aquela. E não fazendo o pagamento, aí a Prefeitura vai tomar suas providências, que é o protesto, que é, enfim, outras medidas. Até a tomada do imóvel, né? Sim, sim. Hoje o judiciário, ele é muito lento para cobrar, né? As ações judiciais, elas logram mais ou menos de 2,5% a 3%. É muito pouco. Então o município... O sucesso é meio... De 2,5% a 3%, é muito pouco, né? Então, por quê? Porque primeiro você vê a União, depois vê o Estado, depois que vê os municípios. E aí, qual o grande problema nosso? Nós temos as prescrições intercorrentes. É muito frequente o município ter a prescrição intercorrente. O processo fica parado cinco anos no fórum. Por N motivos. Aqui não vamos elencá-los, mas por N motivos. Tem ações de advogados. Tem, tem. Tem uma série de coisas. Então, qual é o nosso intuito? É fazer essa limpeza geral, fazer esse sejusco municipal e dar um incentivo para a pessoa vir negociar. E realmente cobrar aquilo que é devido. Que às vezes tem um processo... É um orçamento e meio, né? É, um orçamento... É, o orçamento desse ano é 2 bilhões por ano que vem, 2 bilhões e 590. É um orçamento. O orçamento para 2023 quanto que é? 2 bilhões e 590, sendo... 2 bilhões e 500 milhões. Sendo mais ou menos 1,8 bilhões da fonte 1. Por que cresceu muito? Porque você tem o Instituto de Previdência, você tem as transferências, tem... Como eu falei para você, a gente trabalha com duas contas, né? A fonte 1, está certo? Que é o recurso do Tesouro e os demais recursos. O recurso do Tesouro é... A gente está prevendo mais ou menos... ISS, PTU... ISS, PTU, taxas, etc. IPVA, metade de IPVA. São as transferências, né? Que é a fonte 1. Então você tem aí uma... E a fonte 2 é convênios? São os convênios, são o recurso do Fundeb, da... Repasso do ICMS. Não, o ICMS, 80% é nosso, né? E 20% vai para o Fundeb. Então, cada 100 que deposita do ICMS, 80% entra direto para a fonte 1 e 20% vai para o Fundeb. Então, as transferências é dessa maneira. A fonte 1 que eu falei é a fonte que o governo gasta. Aqui ele está... Eu gasto onde eu quiser. Claro que você tem que obedecer saúde e educação. São os percentuais mínimos, mas o que é vinculado a gente trabalha, mas de uma maneira que ele já está destinado, né? Então, você teria a fonte 1, hoje, 1,450 bilhão que a gente deve realizar, para o ano que vem a nossa previsão, por volta de 1,8 bilhão. Aumentou bem, né? Qual a maior receita, hoje, da fonte 1 do Guarujá? IPTU. Ainda é o IPTU. IPTU, nós devemos arrecadar esse ano 450 milhões, mais ou menos. O ISS deve chegar a 260. O ISS inclui o Porto. Inclui o Porto. O Porto aumentou muito, né? Aumentou bastante. O Porto representa, hoje, 55% da receita do ISS da cidade. O Porto e a rede hoteleira. Então, é um ISS forte. Depois, o ICMS. Quanto? 200 milhões. Quase igual ao ISS. É, mas veja só. E tem muitos municípios que o ICMS é a primeira fonte de recurso, né? É, Cubatão é assim. Entendeu? Aí, a atividade econômica cai, o município fica com problemas financeiros. Ao contrário de outros municípios que é onde a fonte... Agora, Chico, não deixa de ser um belo orçamento, hein? 2 bilhões e 500 milhões de reais. É um orçamento bom. É um baita orçamento, hein? Tanto é que veja as realizações... Vai perder só para Santos, que é 3 bilhões e 800. Então, tanto é que pode ver as realizações do governo, né? As obras que estão na rua, iluminação de LED, acho que agora... Obras de drenagem, eu tenho acompanhado. É, muita coisa. Pavimentação, repavimentação. Isso. Se eu não me engano... Zeladoria também, eu tenho acompanhado. Zeladoria está muito boa. Está muito boa. E se eu não me engano, agora, finalzinho de ano, comecinho do ano, Adão Pedro vai começar a ser recapiada, né? Que é uma grande avenida. Já com a abertura dela? Já. E o prefeito está querendo fazer a melhoria das três entradas da cidade. É um projeto um tanto quanto caro, mas é necessário para receber... Tocou em entrada da cidade? Pelo amor de Deus, hein, Chico? Não, essa... Aquilo ali tinha que mudar imediatamente. A determinação do prefeito Walter é essa, melhorar esse visual. Obviamente, você tem que ter estrutura, né, Zaidan? Tudo isso custa dinheiro. Mas... Ah, o Capitão Cavalão, o Taciso aí. Não, é que o Capitão Cavalão vai para o Guarujá de helicóptero, pode usar. Mas... Vamos fazer ele aí de carro também, um dia de semana. Não, mas veja só, eu acho que o município tem condições de fazer. Sozinho, não, né? Precisa... Não, se tiver ajuda do Estado, ótimo. Da União também. Do Estado e da União. Tudo ajuda, né? Santos mudou assim, né? Mas a determinação do prefeito é que se faça, pelo menos, as três entradas, tá certo? E que a gente tenha... Quais são as três? Lá em Vicente Carvalho, tá certo? Ali perto da prefeitura e aquela do túnel. Então, acho que pelo menos, a Dão Pedro estando arrumada, as entradas estando bem, você recebe bem o turismo. Porque nós somos uma cidade turística, não tem como, né? Então, você tem que receber bem o cara. Você vive na cidade turística. E aí, a fluição do trânsito, enfim, tem uma série de alternativas. Fala só um pouquinho sobre o pró-Guarujá, essa lei de incentivo fiscal. Para a Zaidan, ela foi feita já no final do ano passado, no começo desse ano, né? É uma lei de incentivo que faz com que as pessoas venham investir na cidade. Tem áreas para isso? Tem, mas... Para montar empresas, essas coisas? Sim, você tem ali na área do retroporto, você tem 4 milhões de metros quadrados. A lei Vicente Carvalho. O que nós pensamos quando fizemos essa lei, que o governo pensou com a orientação do prefeito? Primeiro é o seguinte, incentivar quem está aqui. Então, se o cidadão tem ICMS, a partir do momento que ele aumenta o seu valor adicionado, ele vai ter um desconto no IPTO. Ou seja, ele me dá 10, eu devolvo 2. Eu não deixei de receber. A mesma coisa é a questão do prestador de serviço. Se ele aumentou a sua participação no ISS, ele também vai ter um desconto na questão do imposto. Isso é a lei de incentivo fiscal. Isso é a lei de incentivo fiscal. Aquelas pessoas que vão fazer um projeto industrial, comercial para a cidade, ele vai ter por 10 anos isenção de IPTO e de ISS, porque ele vai trazer uma atividade de contas que já não existia. Então, se me deu 10, eu te devolvo 2 ou 3. Pode montar, que o senhor tem incentivo. Aqui tem mais de 100 funcionários. E aí também tem para o pequeno empreendedor, aquela pessoa que mantém o emprego do cidadão, por dois anos, eu não me lembro os detalhes, mas ele recebe o incentivo por manter esse emprego. Então, ela foi bem pensada. Ela pensou-se em trazer novas empresas e pensou-se em quem está na cidade. Então, foi uma coisa muito bem feita. Dessa parte, nós tivemos uma participação boa. Muito legal isso. E acredito eu que é só hoje ter uma divulgação um pouco mais ampla, porque as pessoas falam, mas o município vai perder. Eu falo, eu só perco o que eu tenho. É, o que você não tem certo. O que eu tenho, eu não perco. Agora, se você me trouxe 10, eu te devolvei 2, eu ganhei 8. Então, essa é a expectativa e já tem muitas procuras com relação a isso. A produção está chamando o intervalo, mas eu... Olha, depois do intervalo, dá um tempo aí que eu vou fazer um monte de gente aqui no WhatsApp. Amanda. Seguimos com as interações através das nossas redes sociais. Aqui no nosso Facebook, Sistema Costa Norte de Comunicação, Gilberto Godoy mandou bom dia, Zaidan. Bom dia, Gilberto. Grande Francisco, tive o prazer de conhecer e trabalhar com ele na gestão do Orlandini. Meu forte abraço e sucesso é ele. Obrigado, Godoy. Prazer. Faz tempo que eu não o vejo, mas de vez em quando dou uma forçada no Facebook, te vejo. Aposentado, não está fazendo nada. Só pescando. Isso aí, tem que curtir a vida. Mas foi um grande parceiro nosso, quando estivemos aqui em Bertioga, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. É uma grande pessoa e eu fico muito honrado em tê-lo como ouvinte e está aqui nos prestigiando. Secretário, eu tenho uma questão que é fora do âmbito municipal, mas vai impactar o município, que é o aeroporto do Guarujá, que teve um empendimento por parte da CETESB, que a Rosana Vale está lutando para conseguir essa construção, que realmente é de extrema importância, não só para o Guarujá, mas para a Baixada por completo. Eu gostaria do seu posicionamento e de como você enxerga essa atual situação da CETESB, da Rosana e da, finalmente, construção do aeroporto, que é o que a gente mais quer. Eu acredito que tudo isso deve ser resolvido até junho e julho do ano que vem. Foi feita uma previsão orçamentária para terminar essas obras. Pinta em operação? Essa é a expectativa, junho e julho do ano que vem, se Deus quiser. E não é só para o Guarujá, obviamente, que eu moro lá, tem... Metropolitano. É para a região, né? Você tem aqui a região, você tem Santos, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, são aí por volta de quase 2 milhões de habitantes, é isso, Aidan? É, a região metropolitana na Baixada Santista, hoje está em torno de 2 milhões de habitantes. Então, você... e aí você não tem o aeroporto, né? É um negócio... e quantos turistas vêm, né, para fazer o... Empresários do próprio porto, do próprio preto químico. A questão do... da... das viagens náuseas, como é que chama aí? Os cruzeiros lá aí. Os cruzeiros. As pessoas têm que ver, as pessoas vêm de fora, né? Pô, pousou aqui é rapidinho. Então, seria uma... um grande equipamento para... não só para o Guarujá, mas para a região da Baixada Santista. Com certeza. Nós vamos voltar aí ao vivo, pela TV aberta, o último bloco. Eu vou chamar aqui um monte de participação. Você precisa vir mais vezes aqui, viu, Chico? Está dando bastante audiência. Posso fazer nessa idade? Se você convidar mais, eu venho, né, Isabel? Eu venho, bem.